Olá a todos, sou o professor Luiz Henrique e estarei fazendo a mediação da live de hoje, cujo tema é recursos didáticos de matemática, possibilidades para o ensino remoto. Próximo slide. Faço parte do terceiro ano da GFEM, que é composto pelos professores. Professora Adalgisa Oliveira, professor Alessandro Marcon, professora Aletheia e o professor Luiz Henrique. Próximo slide. Como será a organização da nossa live hoje? Teremos uma palestra, cuja a ministrante é a professora doutora Sheila Denise Guimarães Barbosa, da FAED UFMS, mediador sou eu, professor Luiz Henrique Casagrande Pariares, e o responsável pelo chat, professor Alessandro Marcon da Silva. Próximo slide, por favor. Vou falar um pouquinho da vida acadêmica da ministrante. Possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 1998, mestrado em educação pela Universidade Católica Dom Bosco, em 2005, doutorado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 2009. Foi professora da UEMES, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vinculada ao grupo de pesquisa GED-CNPQ, grupo de estudos ligados à docência. Estuda questões ligadas à formação, à prática docente dos anos iniciais do ensino fundamental. Próximo slide. Como nós chegamos à ideia desse tema? Como foi a justificativa de trabalhar esse tema? O momento atual da educação passa por um turbilhão de afazeres e adaptações do modo de ensinar. A cada dia, professores e professores se desdobram a aprender metodologias, instrumentos e técnicas novas para melhor atender aos educandos. Porém, a reflexão sobre esse momento faz necessário, sobretudo para diagnosticar as possibilidades remotas de ensino, que melhor cabe a cada turma, a cada escola. Assim, a presente proposta de formação debruça-se nos conceitos matemáticos, que precisam ser consolidados os anos iniciais. E apresenta-se recursos didáticos diversos, para que professores possam refletir, analisar e selecionar as possibilidades que atendem seus alunos e suas alunas, baseado no referencial curricular circunstancial. A partir de agora, eu vou deixar vocês com a palestra da professora Sheila. Olá, pessoal. Muito bom falar mais uma vez com vocês, mesmo nesse formato remoto. Eu pontuei na primeira conversa que nós tivemos ano passado, mais ou menos nesse período também, quando nós fomos surpreendidos pelo ensino remoto, sobre algumas questões ligadas ao trabalho pedagógico. Que nós, de uma forma geral, os professores, tanto da educação infantil, anos iniciais, ensino médio, e também do ensino superior, fomos levados a tomar decisões abruptas em relação ao formato do ensino. Nesse momento, as coisas mudaram muito, né? O nosso panorama, ele continua ainda de momentos de uma pandemia. E é nesse contexto que a nossa conversa irá se pautar. Obrigado, Luiz, pela apresentação. E a gente vai iniciar, então, essa conversa agora com os professores, pensando, não trazendo soluções, né? Porque ninguém ainda tem isso traçado. Mas pensando em possibilidades, nós temos que cumprir o nosso papel, temos cumprido brilhantemente ao longo dos anos anteriores à pandemia. E na pandemia, nós temos redobrado esforços para que a escola chegue na casa das crianças, de alguma forma. Bom, antes de falar das questões dos recursos didáticos, eu vou pontuar um pouquinho, trazer um pouco do cenário das aulas de matemática antes da pandemia. O que a gente tinha, né, de panorama em relação a essas aulas de matemática? E o que nós temos durante a pandemia? Espero que, de repente, o mais breve possível, possamos falar das aulas de matemática pós-pandemia. Acho que eu desejo de todos nós esse momento. Bom, em relação às aulas, nesse momento antes da pandemia, nós temos várias vertentes, né, vários panoramas a respeito da condução do trabalho em salas de aula. Eu vou me apegar a dois, a um, nós chamamos de paradigma do exercício, né, um paradigma mais tradicional, onde o professor, vamos falar especificamente em relação às aulas de matemática, mas esse contexto cabe para qualquer outra, né. Bom, então em relação às aulas de matemática, o que acontecia? O professor, né, ele tinha uma rotina mais ou menos padronizada. Ele começava a sua aula de matemática expondo algumas ideias, né, a respeito do conteúdo que iria abordar naquela aula. Após essa exposição, ele trazia uma lista de exercícios, seja do livro didático ou uma lista paralela, né, para o trabalho das crianças. E logo depois, dava um tempo para a resolução, para que procedesse a correção, de certo e errado. Então, esse modelo de exercícios, ele permeia e permeou o nosso trabalho, né, durante muito tempo, independente do período de formação desse professor. Nós temos também um outro modelo, né, também que pode ser adotado para as aulas de matemática. Seria um modelo pautado num cenário de investigação. O que seria isso? Onde eu organizo o meu espaço para que a aprendizagem aconteça, mas com outro formato, longe, né, das listas de exercícios. Não que elas não possam fazer parte desse cenário em algum momento, mas não é o foco do meu trabalho, né. E esse cenário de investigação, ele exige uma nova postura desse professor, que está acostumado, de repente, a fazer aula expositiva, lista de exercício, correção, avaliação. A aula expositiva, lista de exercício, correção e avaliação, né, num ciclo. Então, esse novo formato de cenário de investigação, ele exige que o professor, ele se permita sair desse espaço, dessa zona de conforto, né. E ele vai para uma zona de risco. Por que zona de risco? Porque no espaço de investigação, você tem delineado alguns caminhos, mas a condução, né, o trabalho, a aula, ela tem por característica a participação do aluno. São os alunos que vão conduzir, de certa forma, as discussões realizadas, as perguntas que serão propostas para o professor. Então, a gente sai daquela zona de conforto, onde eu tenho o amparo, o material fixo, rígido, cheio de regras, né, e vou para um cenário onde a prática dialógica acontece. É esse ponto que a gente vai estar chamando a atenção, que a gente defende, né, que uma aula de matemática, ela precisa ter conversa. Ela precisa... A conversa não é que não significa bagunça, não significa dispersão, mas uma conversa direcionada. Então, esse professor, ele vai propor situações nas quais os alunos irão interagir com as atividades, irão conversar sobre os temas, né. Eles vão buscar desenvolver um pensamento algébrico, geométrico, numérico, por meio das situações propostas pelo professor. Se nós pegarmos a didática da matemática, a didática francesa, nós temos um autor chamado Brusson. E o Brusson, quando ele fala de situações didáticas, ele fala em quatro fases. Quais seriam essas? A primeira fase, a fase de ação. A fase de ação seria a fase que o aluno toma conhecimento da situação proposta, do desafio daquela aula. Então, ele vai começar... E essa ação não é a ação somente motora, ela pode ser motora, mas é uma ação cognitiva, de pensamento. Então, na fase de ação, ele estará tomando contato com a situação. Para que após, na fase de formulação, ele possa criar estratégias de resolução. Nesse momento, gente, o diálogo, a conversa, aquele barulhinho gostoso que a gente está sentindo falta nesse momento, né. Da conversa dos alunos, da interação, é o momento que acontece isso. Você está interagindo o tempo todo com a turma, os alunos estão interagindo entre si, interagindo com o conhecimento. Para que, depois dessa fase de formulação, ocorra a fase de validação. Na fase de validação, é onde o aluno vai testar essas hipóteses. Dá certo? Não dá. Não deu por quê? Ah, eu acho que tá certo. Por que que tá certo? Então, essas mediações, elas acontecem ao longo de todas as fases. Para que, ao final, aconteça a fase de institucionalização. O que seria essa fase de institucionalização? Seria a fase que nós vamos institucionalizar, trazer o conhecimento sistematizado, acumulado, o conceito, podemos dizer assim. E, muitas vezes, no cenário tradicional, que é o primeiro cenário que eu trouxe, nós iniciamos pelo conceito. Eu vou trabalhar uma aula sobre adição. O que eu faço? Eu trago um conceito da adição. O que é adição? E defino. Para que, em seguida, venham os exercícios. Nesse formato de cenário de investigação, a fase de institucionalização é a última fase. Depois que o aluno vivenciou, ele criou hipóteses, ele testou as hipóteses, ele, por intermédio do professor, e cabe ao professor, neste momento, essa fase de institucionalizar. Então, nós estamos falando de um cenário que não é novo, um cenário de investigação, uma proposta que não é nova, mas também que não é recorrente, mesmo no ensino antes pandemia. Então, esses dois formatos, esses dois paradigmas, eles convivem, inclusive convivem com outros. A gente está fazendo esses dois. Um paradigma tradicional e um paradigma pautado, um diálogo. O que nós temos também? Qual seria o ambiente propício para que isso acontecesse? Como eu posso pensar num cenário de investigação? Como eu devo organizar as minhas aulas para que esse diálogo aconteça? Nós temos um autor chamado, é um nome bem complicadinho, vou ler bem devagar, Stubbs Mouze. Esse professor, ele traz a discussão, ele que organiza a questão da prática dialógica, que muitos pesquisadores brasileiros baseiam nesse autor, Stubbs Mouze, para discutir a questão da prática dialógica. Nós temos uma pesquisadora, que eu gosto muito dos escritos, a professora Adair Nacrato, Adair Mendes Nacrato, que ela tem um trabalho voltado para os anos iniciais. E atualmente as discussões, mesmo nesse momento remoto, que a gente está vivenciando desde o ano passado, é importante a gente estar pontuando isso constantemente, a defesa por uma prática dialógica, ela precisa ser estabelecida. Eu preciso defender que um contexto, nós sabemos que é um contexto emergencial, mas que a prática dialógica deve permear o meu trabalho de professor. Então, esse ambiente, para que aconteça, esse ensino-aprendizagem mediado com cenários de investigação, o diálogo, ele é constante. E é importante também destacar que as discussões, elas também se pautam em Paulo Freire. Nós temos vários estudos a esse respeito, nós professores, como nosso patrono da educação, a questão do diálogo presente nas aulas, nas discussões, nos nossos trabalhos. e a prática dialógica, ela também faz referência a Paulo Freire. Bom, e nesse ambiente de trabalho, a prática dialógica não é somente entre professor e aluno, entre professor e aluno, aluno com os alunos, com outros alunos, com seus pares, os alunos com saberes matemáticos, é um diálogo, porque a gente pensa naquela tríade, né? Professor, aluno e saber. É um diálogo que permeia essa tríade, né? Então, a comunicação, ela se faz presente. E é importante destacar, né? Que a comunicação envolve a linguagem. Aí eu vou beber em outro autor, né? Vygotsky. E a linguagem não é somente a oralidade, né? Nós temos a linguagem oral, a linguagem escrita, os gestos, né? Que permeiam interações, negociações, significados, que são essenciais para a aprendizagem. Então, quando nós nos dirigimos, né? Esse termo, linguagem, é importante a gente abrir o leque, né? Que a linguagem, ela envolve muito mais que a comunicação oral. Envolve a comunicação escrita, envolve os gestos também, né? Todo esse movimento presente nesse ambiente para que realmente ocorra uma construção de significados. Então, me pautando nas discussões da professora Daina Carato, também, eu vou estar discutindo um pouco dessa sala de aula, né? Onde ocorre o encontro. Quando a gente remete ao espaço de sala de aula, é um espaço tão caro para nós, educadores, quais são as figuras presentes nesse espaço? Professor, professor, aluno e o conhecimento. Nesse momento, o conhecimento matemático. Então, são os elementos que permeiam essas relações, né? É um espaço privilegiado de comunicação. Porém, também é um espaço onde ocorre a ausência de comunicação. É o silenciamento, né? Muitas vezes, dos alunos que possuem milhões de dúvidas, mas não perguntam por vergonha, por medo, por animotivos. Então, existe uma comunicação que acaba se tornando explícita, né? E uma comunicação que ela acaba não acontecendo, né? Essa ausência de comunicação. O professor pergunta, o aluno responde. Não que no formato tradicional, essa comunicação, ela não se faça presente. O formato, né? O que é diferente. Quando eu penso num paradigma tradicional, o que acontece? O professor expõe, pergunta, entenderam? Os alunos, às vezes, é com receio de dizer não, entendemos. Ah, então tá, agora vem os exercícios e vem aquela lista. Depois, o professor, e aí, terminaram? Então, o diálogo, a comunicação acontece, né? Mas é uma comunicação muito mais discursiva. Perguntas e respostas, perguntas e respostas, né? E como a gente disse, os silenciamentos também acontecem. O professor pergunta, não houve resposta. Os alunos perguntam, o professor, muitas vezes, não responde. Então, nós estamos falando de um universo amplo. é importante a gente dizer que eu não estou falando da minha aula, da sua aula, da aula do colega. É do universo amplo de situações de sala de aula, né? Bom, os alunos que estão presentes nesse espaço de sala de aula, eles têm intencionalidades. Nem sempre essas intenções dos alunos coincidem com as intenções do professor, né? Nós sabemos que muitos dos nossos alunos, eles, muitos ou alguns, né? Eles vão para a escola pelo lanche, pela alimentação, pelo contato, pelo social, né? Nem sempre procuram espaço da escola pela aprendizagem, pelo motivo da aprendizagem, para aprender algum conceito. Outros motivos, né? Os levam para esse espaço das salas de aula. E se independente desses outros motivos, nós, professores, temos que ter em mente qual o motivo que nos leva para esse espaço, né? É um motivo que permeia, deveria permear as nossas relações, é o trabalho, é o ensino, é um trabalho pedagógico voltado para o ensino de alguns conceitos, para que o aluno aprenda, né? Que ele adquira novos conhecimentos, né? Bom, é imprescindível que nesse espaço de sala de aula, para apreensão de conceitos, para perceber se o aluno compreendeu ou não o conceito, não basta o registro escrito. Nós estamos defendendo uma prática dialógica, ou seja, o diálogo, a oralidade, tem que se fazer presente. Então, eu preciso entender que nas aulas de matemática, por mais que a gente trabalhe com números em alguns momentos, com registro, a conversa sobre como você pensou aquela atividade, a estratégia que você adotou para resolver aquela atividade, tem que fazer parte do meu trabalho. Eu preciso interagir o tempo inteiro com os meus alunos, com o conhecimento, né? Então, esse tripé, voltando, eu repeti essa informação, né? Professor, aluno, o saber, ele precisa ser organizado, ele precisa ser mobilizado e atender essa necessidade da defesa de uma oralidade, do diálogo permeando, né? E assumir posturas mais comunicativas em salas de aula abre oportunidades para que os alunos expressem suas ideias, não só matemática, mas também, mas também as ideias matemáticas, né? tendo práticas de escritas mais interessantes. Então, o aluno, ele se vê num momento, num espaço onde ele pode se expressar, onde ele pode colocar as suas dúvidas sem medo, sem receio, do tipo de resposta que chegará a esse aluno, né? quando nós estamos falando desse espaço, dessa defesa, né? Por uma prática dialógica no contexto de sala de aula, nós precisamos entender que nós estamos nos pautando, já até mencionei, né? O nome do Vygotsky, né? Uma perspectiva histórico-cultural que valoriza o sujeito, né? Então, o desenvolvimento intelectual do sujeito, ele decorre das suas experiências com o aluno e com o aluno, com o outro, né? Que nós construímos os nossos conhecimentos, é na interação, né? E a linguagem, lembrando que essa linguagem não é somente oral, né? Também a linguagem escrita, a linguagem gestual, eu fico muito intrigada, né? Quando eu estou nesse universo virtual dando aula para os meus alunos no Google Meet, né? Que é a ferramenta que a gente tem utilizado na universidade e essa interação não acontece, né? Eu vejo um ou dois alunos que estão acompanhando a minha fala, né? Porque não é um diálogo, é mais um monólogo, né? E eu gosto de olhar as expressões, as dúvidas, a testa enrugada, por que que enrugou? Por que se mexeu na cadeira? A gente começa a ver os movimentos dos nossos alunos no contexto de sala de aula, presencial, e eu tenho sempre esse hábito. Vem cá, por que você está se mexendo tanto? O que está acontecendo? Sorriu por quê? O que eu falei? Então, assim, eu gosto de interagir com alunos, de saber, de tentar entrar nesse universo cognitivo, né? Que somente olhando a gente não consegue. Eu tenho que provocar situações de comunicação com esse meu aluno, né? Tem até livros que dizem, né? O corpo fala, os gestos, eles estão me trazendo algumas pistas, e eu, enquanto professora, preciso começar a fazer algumas leituras, que nem sempre são as mais corretas, né? Mas elas me permitem estabelecer algum tipo de diálogo com esse aluno. Então, nós estamos falando, é importante deixar claro, né? Quando nós estamos trazendo a prática dialógica, o nosso referencial teórico se pauta na perspectiva histórica ou cultural, né? Lembrando que, nessa perspectiva, o desenvolvimento intelectual do sujeito decorre das suas experiências com o aluno, né? É com o outro, na verdade, experiências com o outro, né? É com o outro que nós construímos o conhecimento, né? É na interação. Uma interação que, nesse momento remota, né? De ensino emergencial remoto, ela está um pouco comprometida, né? As interações que ocorriam no espaço da sala de aula, aquele barulho gostoso, né? Aquela conversa, aquele movimento, aquele entra e sai, aquele levanta, isso faz parte desse processo de interação, né? Que é tão caro e tão, nesse momento, bate um saudosismo, inclusive, né? Nós temos, nesse momento, né? Quando a gente está discutindo uma prática dialógica, a palavra, ela funciona como um meio para centrar ativamente a atenção. É por meio da palavra, pessoal, oi, né? Eu começo, é a palavra que me desperta, que desperta o meu aluno para algumas interações mais pontuais, chama atenção. Gente, ó, atenção aqui, isso é importante, né? Além da palavra, vocês podem perceber do gesto, né? Eu posso conciliar a palavra e gesto, né? Para abstrair, selecionar os traços da situação considerada importante, né? Estabelecer relações com os temas, sintetizá-los. Então, a palavra, nesse momento, né? De prática dialógica, ela é importante para orientar o meu trabalho, para orientar o trabalho desse aluno que está diante de mim, né? Nessa sala de aula. Quando a gente fala do aluno, a gente imagina um aluno, né? No espaço da sala de aula, nós sabemos que nós temos 30, 40 alunos, né? Ocupando esse mesmo espaço. Então, se pensar matematicamente, é ser capaz de analisar, estabelecer relações, generalizar, a palavra é constituidora desse pensamento. Há também que se considerar o processo evolutivo da palavra, né? Como que essa palavra, ela é apropriada pelo aluno? Então, nesse momento, pensar matematicamente, quando eu, meu desejo, né? Quando eu trabalho em sala de aula, é que o meu aluno desenvolva o pensamento matemático. E o que significa isso? Ele tem que ser capaz marginalizar, estabelecer relações e generalizar. Aplicar aquele conhecimento em outros contextos, né? E a palavra media, ele vai fazer a mediação desse processo. Bom, é inconcebível nesse espaço, né? Quando o professor pergunta e os alunos respondem. Como se fosse isso, né? Eu pergunto, responde. Um bate-bola, um ping-pong, né? Conceber uma aula de matemática em que impere a comunicação de ideias, exige uma prática, volto a frisar isso, né? Uma prática dialógica, onde o diálogo permeia essa relação. Um processo envolvendo atos de estabelecer contato, perceber, reconhecer, posicionar-se, pensar em voz alta, reformular, desafiar e avaliar. vejam quantos verbos, né? Nós estamos trazendo para uma expressão prática dialógica, né? Então, ela permeia o contato, estabelecer contato com o outro, né? Eu preciso interagir com o outro, eu preciso perceber questões, elementos, ideias, eu preciso reconhecer, eu preciso me posicionar, eu preciso, diante do mundo, me posicionar, né? Pensar em voz alta, porque quando eu penso em voz alta, eu organizo o meu pensamento. Então, pensar em voz alta também é uma defesa importante que nós temos que fazer nesse contexto de sala de aula, né? Desafiar o meu aluno o tempo todo para que ele, porque se ele pega uma atividade que ele consegue realizar sempre, qual o desafio, né? Qual a aprendizagem que ele está tendo? Então, o aluno, ele precisa ser desafiado a realizar ações que ele ainda não tem total controle, né? E avaliar as relações. Por que eu escolhi esse caminho e não outro caminho? Por que essa resolução e não outra, né? Eu me recordo quando eu trabalhava com as crianças, né? Nesse espaço de sala de aula e, às vezes, eles faziam atividades quando nós iríamos fazer a correção, né? Eu falava, João, como que você fez essa atividade? Ah, professora, eu somei as 17 bananas com as 15 laranjas, né? Para encontrar o resultado. E eu perguntava, mas será, João, o que é isso? E essa expressão de será, né? A expressão e a palavra será geravam um incômodo. Não, professora, está errado. Não. Então, a gente calma, né? Porque eu não posso, se é aterrado, vou corrigir. Pera, calma, espera, né? Vamos olhar o que você fez, vamos tentar entender e validar, né? Vamos tentar buscar uma validação junto antes de apagar o que você fez, o que você acha que está errado pela simples expressão do professor ou a simples pergunta de será? É isso mesmo? Bom, eu preciso conceber que o sujeito se desenvolve a partir da vivência de experiências. Eu preciso. Então, a gente voltar lá no Piagê também, nós temos dois tipos de experiências que levam à aquisição do conhecimento. A experiência física e a experiência abstrata, né? E para nós, na educação infantil, né? E anos iniciais, a experiência física, ela permeia boa parte das nossas ações no contexto da escola, da sala de aula, né? Onde o aluno precisa experienciar, viver a situação, né? Para que ele consiga estabelecer relações com o meio sociocultural do qual ele faz parte. Então, a experiência, ela precisa permear o meu trabalho, né? Não somente a gente voltar para a BNCC atual, né? Da educação infantil, ela organiza os campos de experiência, não somente como campos, né? Mas eu preciso conceber o que significa experiência, experienciar, o que significa isso, né? Bom, nós, então, encerramos esse panorama. Nós trouxemos dois panoramas de sala de aula, né? Um panorama baseado em pergunta e resposta, em início de exercícios, onde a conversa pauta muito mais por um monólogo, muitas vezes, né? O professor pergunta, o aluno responde de vez em quando e assim a banda toca, né? E nós temos um outro cenário que seria um cenário pautado pela prática dialógica, né? De um cenário investigativo, onde um conhecimento ele está sendo, faz parte desse universo, a interação acontece o tempo todo, né? E nós fomos surpreendidos ano passado, em março do ano passado, pela pandemia, que rompeu esses contatos no universo da sala de aula. E antes de trazer qualquer outra informação, acho que é importante a gente trazer o que os estudos, os pesquisadores da área da educação estão trazendo a respeito do trabalho e a formação docente nesse tempo de pandemia. A gente avaliar um pouquinho, fazer um recorte, né? Quando nós falamos em trabalho docente em tempo de pandemia, qual o cenário que nós temos hoje, né? Um trabalho do professor Luiz Fernando Dourado e do Romilson Siqueira, trazendo alguns elementos, alguns dados, né? Que nos ajudam a compreender esse cenário. Um grupo de pesquisa de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, grupo gestrado, ele fez uma pesquisa buscando compreender o trabalho docente em tempos de pandemia. Então, quem não teve a oportunidade de olhar esse material, eu indico, né? Tem muitos textos importantes para que nós possamos compreender o nosso trabalho, o trabalho docente. O que que esse grupo traz de informação que nós tínhamos isso como elementos de observação, né? Mas que a pesquisa traz como um dado científico, um dado estudado, analisado, né? Que boa parte dos professores que responderam a esse estudo, no Brasil inteiro, 78% são mulheres. Isso implica em dizer que as mulheres estão, nesse momento, num trabalho remoto, trabalho docente, né? E lembrando que não é só um trabalho remoto, né? Não estou apenas trabalhando em casa. Eu estou trabalhando em casa, estou cozinhando, estou lavando, estou passando, né? Eu estou tendo mil afazeres nesse momento. Então, é importante trazer essa questão, né? Quem são os professores? Em sua maioria, são mulheres, né? Outra questão importante que esse estudo traz, o despreparo das redes na condução de políticas educacionais em períodos emergenciais. E nós não estamos falando apenas na nossa rede, na SEMED, não. Nós estamos falando nas redes do Brasil, né? Então, um despreparo na condução, como organizar esse ensino emergencial remoto, como trazer orientações para o professor conduzir esse trabalho, né? Um outro dado importante também trazido pela pesquisa é que 53% aproximadamente dos professores que responderam ao estudo possuem recursos tecnológicos, mas, né? nem todos possuem preparo para ministrar aulas não presenciais. Então, nós fomos colocados abruptamente no universo de aulas não presenciais, né? No ensino remoto emergencial, que é a nomenclatura que a gente tem utilizado ultimamente para se referir a esse momento de pandemia, né? O ensino remoto emergencial. E nós não fomos, nós, colocamos todos nós, né? professores não fomos preparados para o ensino, muitos de nós, né? Não vamos generalizar, mas muitos de nós não fomos preparados para o ensino não presencial. Nós estamos, quando nós falamos em formação docente, nós pensamos no ensino presencial, onde eu tenho uma interação, onde eu tenho aquela sala de aula, né? Aquele universo de sala de aula ali presente. Uma outra informação também que esse estudo traz, né? Do grupo gestrado, é que nove a cada dez professores utilizam o telefone celular para a realização das aulas à distância. Quer dizer, qual o equipamento que tem sido priorizado por N motivos? Ou porque eu tenho só ele, né? Ou porque, no caso, é o que está funcionando nesse momento, né? Então, nove a cada dez professores utilizam o celular. Em seguida, aparece o notebook, sendo usado por 76% dos participantes, né? Dois a cada três participantes possuem internet banda larga. Outros possuem o quê? A rede móvel, né? Eu possuo um pacote de dados, que não é sempre tão potente assim. Outros, 24%, utilizam esse banco, esse plano, né? De dados móveis para ministrar as aulas remotas. E nós estamos falando, gente, dos professores, tá? Nós não estamos falando do aluno, que é uma outra história, né? Nós estamos falando dos professores que estão, de nós professores que estamos em momento remoto, né? Então, utilizamos, em sua maioria, nós estamos utilizando, né? Temos utilizado o celular, boa parte de nós para esse trabalho, né? Não temos, nem todos possuem a banda larga, que agiliza, e a banda larga também a gente tem em vários níveis, né? Um pacote baixo, um pacote médio, a banda larga, né? Que evita travamentos, nem todos possuem, né? O professor Dourado também traz uma pesquisa do relatório Brasil de 2020. São dados todos de 2020, né? Em parceria com o GIMI, com a Concede, né? E nesse relatório, um outro dado importante. As condições objetivas dos estudantes. Tá, nós falamos dos professores. E os estudantes? 83% dos alunos das redes públicas do Brasil vivem em famílias vulneráveis e recebem até um salário mínimo per capita. Então, não sou eu que estou dizendo isso, né? Não é o Luiz que está colocando essa informação, dados de pesquisa, né? 83% dos nossos alunos da rede pública vivem em famílias vulneráveis, onde o acesso à internet é, sobretudo, via celular, limitado conteúdo a conteúdos online. Se eu vou assistir um vídeo, acaba com a minha internet uma sentada, né? Sentei, acabou, tchau, não tenho mais. Acabou o meu pacote de dados do mês. 79% dos alunos das redes públicas do Brasil têm essa internet, mas 46% acessam apenas por celular. Então, o canal de comunicação também está sendo via celular. Quando tem essa comunicação? Outra informação, 43% das redes municipais que adotam o ensino remoto têm optado por usar materiais impressos como parte das estratégias. Então, qual a forma de comunicação com esse aluno? É material impresso. Eu preparo o material ou eu, professor, ou a rede prepara e distribui o material impresso para a criança. E também temos o uso, o material impresso quase atinge a unanimidade, 100%, 95,3%. O WhatsApp é outra ferramenta super utilizada, por 92,5%. Então, as principais estratégias que nós temos verificado nas pesquisas, como dados de pesquisa são os materiais impressos e o WhatsApp. Nós temos também que 53,4% das redes que adotam o ensino remoto têm políticas de rede, da rede, para monitorar as atividades remotas. Então, mais ou menos a metade das redes possuem uma forma de acompanhamento desse momento remoto, seja ele não é especificado o time de acompanhamento, mas existe um certo monitoramento das atividades. Gente, por que a gente está trazendo essas informações? E como eu vou falar de um trabalho pedagógico, de uso de recursos didáticos, quando eu tenho essa realidade? a gente pode trazer qual a realidade, de onde eu estou falando, com quem eu estou falando, qual é a realidade que nós temos nesse momento para o ensino remoto? Então, nós só pontuamos a questão dos professores, o acesso, muitas vezes, por celular, a estratégia de material impresso e grupos de WhatsApp. O nosso aluno, ele vive muitos em condições de vulnerabilidade, com acesso restrito à internet, muitas vezes pelo celular e não celular do aluno. É importante destacar que muitas vezes o celular é do adulto que o acompanha. Uma outra informação importante para a gente estar encerrando essa parte dos dados diz respeito ao sentimento e à percepção dos professores em relação a espírito de pandemia. Os professores, como nós temos um sentido nesse momento? Então, nós temos professores ansiosos, nós temos professores entediados, cansados, estressados, sobrecarregados e frustrados. Então, as pesquisas têm mostrado isso, que os professores estão sentindo sobrecarregados nesse momento de pandemia, considerando que boa parte dos professores são mulheres e possuem atividades domésticas também a serem realizadas. Então, existe uma sobrecarga de trabalho que tem gerado depressão, ansiedade, estresse. Então, a gente tem que olhar para esse lado desse professor, quem é o professor que está trabalhando no ensino emergencial remoto. Então, é importante se atentar às condições objetivas de vida e trabalho dos professores. Esses trabalhos foram intensificados pela pandemia e agravados pelas dificuldades de organização, gestão e acompanhamento das atividades pelas redes. A gente também tem que pontuar esses dados das pesquisas que o Luiz Dourado nos traz nesse material sobre o retrato do professor do trabalho pedagógico em tempos de pandemia. Essas tensões são agravadas. A pandemia já traz por si uma certa tensão a esse professor. Mas, elas são agravadas pelas dificuldades também de organização, gestão e acompanhamento nesse momento remoto. Como que as redes estão amparando esse professor para esse momento remoto? De que forma tem sido? E a gente fala rede, a gente fala de todo mundo que está na rede. Nós falamos dos grupos de informação, nós falamos dos diretores, dos coordenadores, de todos os envolvidos. como que está sendo esse momento? Bom, se nós começarmos a olhar para esses dados, de repente, a gente tem conversado com alguns professores, quando a gente começa a falar desse panorama da pandemia, desse momento remoto, das dificuldades que nós temos enfrentado, o que acontece muitas vezes? Bate aquele desânimo, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir, dá vontade de sair correndo e quando acabar tudo você me chama, eu vou para a toca do coelhinho e vou ficar lá até acabar a pandemia. Porém, nós não podemos fazer isso. O nosso trabalho continua, ele está sendo sobrecarregado, está gerando mil problemas psicológicos muitas vezes, precisamos buscar amparo para lidar com esses problemas. E eu vou me amparar agora, eu falei logo no início da nossa conversa, Paulo Freire, Paulo Freire, ele traz um verbo, esperançar, é este verbo que eu vou estar discutindo para esse momento. Bom, professora, está difícil, o aluno não tem internet, o aluno não tem acompanhado, esse é um material impresso, que a gente sabe muitas vezes, a gente tem visto isso também, que esse material impresso vai e ele volta com letra que não é da criança, isso ano passado que eu conheci essa criança, esse ano eu nem conheço, nem sei quem é essa criança, não sei o que ela fala, não sei o tamanho, não sei nada dessa criança. O contato que eu tenho está sendo via WhatsApp. Bom, mas eu preciso, é preciso ter esperança, eu vou ler uma citação de Paulo Freire que eu acho que é bem reveladora para esse momento, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, aí eu vou esperar a pandemia acabar, vai acabar e vai ter o pós-pandemia, não dá, né? É esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo, né? Paulo Freire nos coloca, então, esse verbo esperançar, e nesse momento eu convido, né? Todos, todas e todos nesse momento para conjugar esse verbo esperançar, né? Eu preciso esperançar não do verbo esperar, né? Mas de levantar e ir adiante, de fazer de outro modo. Então, nós tínhamos o modo da sala de aula onde as gerações aconteciam, onde a prática dialógica permeava o meu trabalho, e agora? Nesse momento de pandemia, eu tenho celular, eu tenho WhatsApp, e o que eu faço nesse momento? né? Então, é justamente a partir desse ponto que a gente vai conduzindo, né? Para as nossas frases finais, né? Terça dessa conversa, e dizer que, vamos pensar na nossa rede, né? Nós temos um caderno, este ano a rede está entregando, né? Não vou discutir os problemas, as dificuldades, pelo acesso a esse caderno, não é o momento da gente estar fazendo isso, mas, enfim, nós temos um caderno organizado pela rede. Esse caderno está chegando até o meu aluno. E aí? O que ele tem? O material impresso. Se a gente pensar numa prática dialógica, na conversa, no diálogo, permeando, o material escrito é uma forma, é uma linguagem, a linguagem escrita, e as outras linguagens. Então, o que eu estou propondo nesse momento? Que outro modo de fazer, né? Vamos pegar a última frase de Paulo Freire, fazer de outro modo. Eu preciso da vida para esse caderno, né? Porque eu tenho uma atividade que fala de horas, por exemplo, né? Aí tem lá um convite onde o meu aluno precisa extrair as informações do horário da festa, do local da festa, mas ele nunca ouviu falar sobre horas. Ele não conhece um relógio, né? E nós não estamos nem falando de um relógio analógico, né? Digital, aliás, digital, que está lá, eu olho o número e consigo identificar a hora. Nós estamos falando de um relógio analógico, dos ponteiros, né? Que é a escola, muitas vezes, que apresenta esse material para o aluno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer o meu caderno se tornar interativo, né? O meu aluno precisa olhar para esse caderno e lembrar de algumas coisas que eu vou gravar, que eu vou falar, que eu vou mediar essa relação, né? Nós temos várias possibilidades de trazer uma interação, possibilidades digitais nas funções nesse momento, né? Nós podemos fazer podcast, nós podemos gravar vídeos, né? Ai, professora, é muito difícil, eu sei, extremamente difícil, gente, porque é uma exposição na rede, você vai gravar um vídeo e vai mandar para o WhatsApp das famílias. A partir do momento que eu mando esse material, eu não tenho mais controle dele, né? Então, qual o cuidado que eu preciso ter? Eu preciso organizar a minha fala. O que eu vou falar para esse pai? Não dá para eu pegar, ligar o celular e falando, né? Como a gente faz no dia a dia de sala de aula que você liga, né? E vai conversando. Não, eu preciso me orientar, eu preciso guiar a minha fala. É justamente isso que eu estou falando agora, fazendo agora com vocês, né? Essa está sendo uma conversa, um diálogo, eu não estou projetando slides, mas eu tenho aqui à minha frente também o material que está guiando a minha fala, né? Então, eu preciso organizar esse registro, esse material para fazer as minhas gravações. O que eu vou falar sobre horas? Qual o texto que eu vou trabalhar com os meus alunos para falar sobre isso? Eu também posso gravar apenas áudio. Ah, eu tenho vergonha, eu não quero me expor tanto, né? Fisicamente, eu posso gravar áudios. Agora, eu preciso de alguma forma fazer com que aquele caderno ele se torne interativo, né? aquele material impresso, quando o aluno vai realizar uma atividade, ele já tem alguma informação. E nós estamos falando nesse momento, eu acho que é mais gritante, né? Nesse momento de pandemia. A gente tem conversado com alguns professores que têm nos relatado essa situação. Nós tivemos, em 2020, um contato breve com os alunos. Eu conheci um pouco desses alunos. Eles sabiam quem eu era, eles já tinham ouvido minha voz, já tinham conhecido do meu físico, né? Já sabiam algumas expressões que eu fazia durante as aulas. Este ano, não. Nós temos um momento totalmente de ensino remoto emergencial. Eu preciso fazer com que o meu aluno, ele não perca a esperança, que ele também conjugue o verbo esperançar, né? Porque para essa criança também não está sendo fácil. Esse momento remoto é extremamente pesado. Nós temos situações, né? Professora, tá, eu vou gravar o vídeo, eu vou mandar no WhatsApp. Ah, professora, nem todo mundo vai assistir. Gente, vamos esperançar. Eu vou gravar, eu vou colocar como meta aquela gravação, seja de voz ou de vídeo, mostrando um recurso, mostrando um relógio. Vou pegar o relógio e vou mostrar para o meu aluno, né? Eu preciso acreditar que esse material vai chegar até meu aluno, né? Porque se eu desanimar, vamos lembrar de Paulo Freire, né? Se eu cair do esperançar de esperar, eu não vou fazer nada. Porque não vai acontecer. Né? Vamos esperançar, gente. Eu convido, eu sei que o trabalho é um exercício diário, né? de acordar e falar, gente, hoje, né? Vai dar certo. É tentar realmente acreditar que essa pandemia está acabando, que em breve teremos um ensino presencial novamente, que é lá que nós nos sentimos à vontade para conduzir o nosso trabalho pedagógico. Mas, enquanto ele não chega, né? É no, utilizando o recurso digital que eu vou tentar, né? Eu vou buscar criar possibilidades para que aquele conceito, aquela informação, para que a minha palavra, nós falamos da palavra, né? Buscando em vigotes a importância da palavra, para que a palavra traga, né? Oriente-se ao mundo para que ele consiga fazer uma atividade que envolva o calendário. Quais são os meses do ano? Ele nunca parou para olhar um calendário. Então, nós temos que chamar a atenção, trazer o calendário, mostrar o calendário, fazer uma conversa introdutória. Professora, mas eu estou trabalhando isso lá no quinto ano. Gente, não tem problema, né? Porque eu não sei quem é esse aluno do quinto ano. Eu não sei dos conhecimentos que ele possui até o momento. E lembrando que esse aluno do quinto ano é o aluno que venciou o momento remoto no quarto ano, né? Que o aluno do terceiro ano é o aluno que venciou o momento remoto no segundo ano. Então, nós temos assim, nós estamos criando, isso também são dados de pesquisa, né? Inúmeras lacunas em relação à aprendizagem. Mas nós não podemos deixar de esperançar. Então, eu quero frisar muito isso porque é o que nós temos para esse momento, né? Eu tenho material impresso que a rede está entregando? Tenho. Eu tenho WhatsApp? Tenho. Então, é com isso que eu vou para a luta, né? É com esses materiais que eu vou para a luta. Se eu conseguir montar, eu sei que tem professores, experiências pontuais aqui da rede municipal que estão criando salas no Classroom, salas, aulas no Meet. Aí tem 30 alunos, professora, mas cinco alunos estão acompanhando. Gente, vou fazer para esses cinco alunos e para os outros eu vou tentar outras formas de comunicação. Então, é um trabalho que está demandando muito mais trabalho, com certeza, porque dominar as tecnologias para que a gente não tinha esse hábito, não tinha realmente, né? De fazer parte das nossas vidas. É tentar aproximar esse conhecimento do aluno através dos recursos digitais. Nós sabemos também que existem, né? Informações, orientações na página da CEMED, de alguns vídeos que me ensinam a trabalhar com alguns recursos, né? Eu preciso também fazer isso, olhar, ler esses materiais, trazer isso para tentar amparar o meu trabalho, né? Então, buscar criar tecnolog... Criar, não. Utilizar das tecnologias digitais para tentar criar uma prática dialógica, né? Nesse universo remoto. E eu quero finalizar lembrando de um material, de uma formação que nós, professores, tivemos há pouco tempo, né? Há menos de 10 anos. Nós tivemos o Pacto Nacional de Apropetização na Idade Certa. Esse material do Pacto, quando a gente fala dos recursos, eu poderia aqui estar trazendo para vocês inúmeros recursos, né? Mas nós tivemos uma formação recente, uma formação que tem textos que nos solidificam em relação aos conceitos e nós temos algumas sugestões de jogos para trabalhar alguns conceitos. Então, vamos revisitar esses materiais, né? É um material que ficou lá, muitas vezes, no armário da coordenação ou na minha sala de aula, mas que eu tenho disponível na internet também. Eu posso acessar esses materiais, especificamente, falando, para a matemática, o PNAE, que a alfabetização matemática, nos cadernos, a gente tem contribuições, situações de salada de aula, que é claro, que a situação que a gente está lidando desse material é a situação da aula presencial, né? Onde as interações, elas são múltiplas, mas que eu preciso readaptar, né? O meu, esses recursos para esse ambiente de ensino remoto e emergencial, seja ele qual for. Seja ele WhatsApp, né? Seja ele Clerson, Meet, né? Então, eu queria convidar a todos vocês, todas e todos nesse momento, para esperançar, né? Esperançar no sentido de buscar outras formas, outros modos. Ai, professora, eu não fiz uso de vídeo, não. Eu tenho muita vergonha. Vamos tentar fazer agora? Que tal? Iniciar uma gravação só de áudio, mostrando as imagens sem que a sua, sem que você apareça no vídeo. Então, eu convido todos, nesse momento, para que busquem uma alternativa, Crie a sua. E por que não tem receitas, né? Porque para o meu grupo, de repente, vai funcionar de uma forma, a gente, a todo momento, a gente coloca isso, né? O intuito dessa conversa, dessas conversas, principalmente as que eu tenho participado, não é trazer receitas, né? Porque nem nós temos. Mas construir possibilidades, né? Construir caminhos para que o conhecimento matemático chegue para essa criança. Então, eu preciso estimular, eu preciso ouvir minha voz, ele precisa ter contato comigo, de alguma forma. E nesse momento, a forma que nós temos é a forma digital. Bom, Luiz, eu encerro aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar falando, né? Eu sei que muitas vezes, quando a gente traz um título, né? Para uma live, a expectativa é uma, né? Então, o professor leu lá, recursos didáticos, SUAL, a professora vai trazer a caixa da matemática, né? Todos os recursos lá presentes. Porém, não adianta só isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho teórico, né? De discussão, de elementos, para que o professor crie também possibilidades de uso, né? Porque a gente sabe que os recursos didáticos, em relação às aulas de matemática, eles estão disponíveis há muito tempo, né? E muitas vezes, nem no ensino presencial, nós fazíamos uso. Não vou nem entrar nesse, nesse, nesse detalhe agora, né? Porque nós temos também estudos que mostram essas questões, né? Que, como os recursos didáticos chegavam para os alunos no ensino presencial. A gente sabe que muitas vezes não chegava, né? mas, contudo, todavia, entretanto, né, Luiz, nós temos um ensino remoto, um cenário é esse. O que nós temos para hoje? Um ensino remoto. E eu preciso organizar o meu trabalho pensando nesse ensino remoto. Em formas de aproximar aquele material impresso, aquele caderno que vocês, do grupo, né? tem organizado para distribuir para a rede. Então, eu preciso trabalhar com ele. E lembrando também, né, Luiz, acho que é uma coisa importante. Eu não preciso focar o meu trabalho ou restringir, acho que essa é a palavra, o meu trabalho, somente é esse material, né? As orientações que eu tenho ouvido de vários professores e que existe essa liberdade também. O material é um guia, né? É onde estarei orientando o meu trabalho, mas eu não preciso ponto de partida dele. Ponto de partida. É um guia, né? É um ponto de partida, mas eu não posso e não devo ficar, né? Restringir o meu trabalho ao caderno. Então, às vezes eu brinco, né? Com a Lê, quando a gente está conversando, eu falo, Alessandro, se eu fosse aluna e pegasse aquele caderno, eu ia fazer em dois dias, né? Mas não é assim que é para funcionar, né? Então, o professor precisa organizar como distribuir as atividades ao longo daquele período, que outras atividades complementares. E aí, quando a gente fala em distribuídas complementares, não só somente escritas, volto a dizer, né? A linguagem escrita, ela é importante, mas eu posso fazer a matemática pedindo para a criança brincar, contando as pedrinhas, os carrinhos, contagem, né? Então, eu preciso criar possibilidades, e as crianças lembram disso, né? Quando a gente traz esse desafio de trazer também para outros contextos que não sejam o contexto material impresso, eles buscam. Então, eu preciso, né, conciliar o material impresso, claro, ele tem que ser realizado, né? Ele precisa ser resolvido pela criança, a gente também não pode garantir, mas a gente tem que acreditar, né? Então, vamos esperançar, vamos esperançar que esse caderno vai chegar lá, na casa dessa criança, que ela vai ter, né, esse contato com esse material, que ele conseguirá, a criança conseguirá ouvir as minhas gravações, seja elas de áudio ou de vídeo, né? Nós temos também algumas indicações que eu fiz com o grupo, a formação, a preparação de alguns materiais impressos, de encartes, né, de jogos, também para serem entregues nos próximos cadernos, para que esse material se aproxime, né? E que a gente acredite que a gente possa fazer algo nesse cenário. O cenário não é promissor, a gente sabe disso, né? Mas, como eu disse, se a gente sentar e olhar para o cenário, a gente só vai chorar, né? A gente vai chorar e vai escabelar e vai sair correndo, não vai querer, porque está difícil. Ninguém aqui está querendo dizer que está fácil, né, Luiz? Porque não está fácil para ninguém. Para vocês que estão na formação, isso está muito difícil, para nós que estamos aqui também contribuindo com as formações, não é essa formação que eu gosto, não é esse modelo, esse fato, mas essa conversa acho que ela é importante para dizer para o professor, que está aí do outro lado, que ele não está sozinho, que as angústias são partilhadas por nós, pelo grupo da SEMED, pelos pares, que estão também buscando outras rotas alternativas, né? Eu acho que seria isso nesse momento. Tá bom, Luiz? Obrigada. Eu que agradeço, professora Cheira. Então, se você ver, professora Cheira, tem vários trabalhos bacanas na rede municipal. Os professores estão pensando fora da caixinha. O pessoal trabalha mais político, exemplo, com a lita, que ele gosta de brincar com as crianças, trabalhar as formas geométricas. A gente pode pensar, né, Luiz? A questão, assim, eu não tenho bolita. Ah, eu não tenho forma geométrica. Mas eu tenho um terreiro, eu tenho um quintal na minha casa, eu tenho uma parede, eu tenho uma calçada de cimento, eu tenho um carvão. E a gente tem que recorrer, né? Vamos lembrar de como que o ser humano se apropriou dessa escrita. É rabiscando, né, gente? Ele não tinha papel. É, tá? Professora, por favor. Não, né? A gente tem que começar a pensar em qual a possibilidade que eu tenho. Ele não tem a bolita, mas ele pode catar pedrinha, né? Ele pode trabalhar com a folha da árvore que está disponível, esses recursos naturais que tem uns montes, o pauzinho. Gente, não é minimizar o trabalho, não. Tá? Eu acho que você me deixa bem claro também, né, Luiz? Eu não vou diminuir o meu trabalho propondo o uso desses recursos. eu vou criar possibilidades. Se eu estivesse na minha sala de aula, eu iria utilizar o material dourado, por exemplo, né? Mas eu não estou em sala de aula. E para essa criança comprar o material dourado, muitas vezes, ela não tem condições. Ah, custa 15 reais lá no Paulistão. Vou lá buscar. Mas eu não tenho condições. Né? Então, o que que eu tenho de possibilidade? Então, eu posso oferecer para esse aluno nessas minhas gravações todas as possibilidades. Gente, ó, quem tem o material dourado está aqui, ó. Esse é o material dourado. Quem não tem, o que eu posso utilizar, professora? Eu acho que essas questões precisam ser tratadas nesses materiais, né, Luiz? Como você tem colocado. A gente tem acompanhado também alguns professores que estão organizando essas situações. Eu acho que a gente tem que valorizar também, né? Não é minimizar. Porque a gente espera que esse momento remoto, ele tenha um fim. Quando? Nós não sabemos. E, enquanto isso, temos que criar rotas, né? Criar outras formas de fazer. Então, certinho, então, professor. Obrigado pela palestra. Agradeceu muito o nosso fazer pedagógico. Espero contar com você nas próximas formações, hein? Obrigada, Luiz. Obrigada mais uma vez e a equipe. E obrigada aos professores que estarão acompanhando, né, essa gravação, que estão acompanhando essa gravação. e dizer que estamos, né, preocupados com a situação, né? Essa preocupação, ela permeia todos, né? As angústias não são as mesmas, né? O barco, a gente sabe que também não é o mesmo. A gente fala, ah, todo mundo no mesmo barco. Nós não estamos nos mesmos barcos, né? Mas nós temos um objetivo, né? Que é de tentar criar estratégias, possibilidades, né? E começar a pensar também no momento pós-pandemia, porque isso vai acabar e eu preciso pensar o que eu faço lá depois. Porque a escola vai ser aberta. A gente tem que ter isso, né, em mente. A escola retornará. Aquele espaço. Mas os nossos alunos, eles chegarão com mil vacunas. Nós também chegaremos diferentes nesse espaço, né? Então, acho que é um trabalho também para os grupos de formação, né? Começar a construir, que a gente viu, né? As redes não têm se organizado também, né, Luiz? Para acompanhar, monitorar esse trabalho. Isso aí não é, não estão dizendo da rede da Semed, estão falando das redes, de uma forma geral. Por N motivos. Porque também nós não sabíamos lidar com a situação, né? Mas eu acho que cabe agora começar a já desenhar um pós-pandemia. Para quando, professora? Não sei. Pode ser para o semestre que vem. Pode ser para 2022, né? Então, mas o que a gente não pode perder é o verbo esperançar. Ter isso como em mente, né? Eu tenho focado isso nas minhas aulas também com os meus alunos. Então, consolo, gente. Eu preciso conjugar o verbo esperançar não da forma no esperar, né? Mas de tomar iniciativa, de buscar fazer algo diferente, de criar estratégias. Bom, obrigada mais uma vez. Até mais, gente. Nós que agradecemos, professora. Forte abraço. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri